A CIDADE NO BRASIL 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 E por si, cándio vos, pois. Oh, meu tio, banheiro juízo. Oh, meu tio, banheiro juízo. É uma talidade de garrafa. É uma talidade de garrafa. Mas este é o Oscar. Está muito no palmar. Ah, a tua palavra está lá. A tua palavra está lá. E aí vai devagarinho. E aí vai devagarinho. Só por teres o sangue. Fares pouco do banho. Fares pouco do banho. Mas vais dormir, oh, morro. Mas vais ficar-te nós dois de pau. Oh, meu tio, pai. Não vamos fazer as mal. Nossa alheia, nossa alheia. Não vamos fazer as mal. 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 Amém.